Olha só que incrível, a gente tá aqui com os melhores dançarinos do Brasil, se não é o Pedrão e o Breno juntos, meu amigo, que isso, que bonito, olha, sincronizado, vocês vão pro Faustão, mano, parabéns, 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 só por causa disso já vai deixando o seu like. E eu vou vim cabuloso, aqui é o Valor em Goz, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal, então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo, clicando no botão vermelho e ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no YouTube, beleza? Só que aí que tá, hoje a gente tá fazendo nada mais e nada menos que um mapa de PvP que tem quatro cantos, nesses quatro cantos a gente vai ter cada cor que é de cada equipe. A gente não sabe quem vai ser de qual equipe, a gente pode fazer 2v2 ou a gente pode fazer 1v1v1v1, de qualquer jeito vai ficar muito maneiro. Então bora começar isso, e se você não apoia o Código de Engoso na loja, apoia aí que tá mostrando como é que faz, tá aparecendo na sua tela como faz pra você apoiar o Código de Engoso, assim você vai tá me ajudando e eu vou ficar muito feliz, porque aí a gente vai conseguindo espaço cada vez mais aqui na comunidade de Fortnite, beleza? Mano, olha, eu tô muito feliz, vocês estão me apoiando muito, então sério, pra você que me apoia, muitíssimo obrigado, eu tô pensando em começar a fazer sorteio pra quem é apoiador, então uma hora ou outra eu vou sortear alguns V-Bucks, mas é mais ou menos isso, fica de olho sempre nas minhas redes sociais, tá tudo aí embaixo, que aí pode ficar tranquilo, que a gente vai ver, entendeu? A gente vai ver. Mas tá, sem mais enrolação, bora começar isso daqui, bora fazer 5 mil likes aqui nesse negócio, então bora lá que eu confio em vocês e mando esse vídeo pra geral, beleza? Chega na escola e pergunta se você já viu o vídeo de Engoso. O que que você tá esperando pra não ver o vídeo de Engoso? Acontece, né? Acontece. Olha, eu já vou pegar aqui as armas, entendeu? E a gente, olha, eu vou pedir já um favor, sem bazuca. Ah, sem bazuca. O Pedrão vai querer me matar agora. E a gente também vai fazer sem a espada, porque eu acredito que a espada é um negócio bem apelão. Ou vocês querem colocar com a espada. O arco vale. O arco tem que valer, né, mano? Aí, se achar alguma outra arma, pode usar? Dependendo da arma, você fala qual que você achou, sabe? Ah, se eu achar aqui uma, deixa eu ver... Uma sniper. Não, eu só quero saber, sabe? Só pode usar 3 armas, galera, só pode usar 3 armas. Só 3 armas? Ué, eu tô com 4. Só pode usar 3 armas? Como assim, só pode usar 3 armas? Eu só consigo pegar 3 armas. Ah, consegui aqui. Meu Deus, eu consegui 2 snipers. Vocês estão ferrados na minha mão. Esse aqui é interessante, isso aqui é interessante. Isso aqui eu estou começando a ficar interessante aqui. Mentira que não pegou, velho. Aqui a gente tem de tudo. Ó, eu acho que a gente pode fazer uma meta de kills. Pode ser? Pode. Quanto, quanto, vá lá? Meta de kills, não sei como pode ser a nossa meta. Desculpa, time. Falei, valei na missão. Tá, a gente tem várias... Ó, a gente pode fazer 25 kills? Não, 25 kills eu acho que é até muito, pra falar real. 15, 15, 15. Padrão. Beleza. Tá bom? Eu não estou entendendo onde vocês estão. Não, eu também estou entendendo onde é que o pedrão está. Eu sei que ele está com alguma coisa aqui comigo. E minha querida, ela está comigo. A rainha de fogo aqui, meu filho. A rainha de fogo aqui é poderosa. Olha, vai cair pro biscoitão. Nossa senhora. Caraca, filho. Nossa senhora. Eu ouvi ele, mano. Você viu eu, né? Você viu, mas era tarde demais. Você viu, mas era tarde demais. Eita, Pedro. Quase, Ninguos. Toma cuidado, hein. Opa. Olhe. Ah, quase. Cadê o Pedro? Não estou vendo ele até agora. Estou vendo que tem alguém por aqui. Ah, mano. Olha que arco, velho. Olha que arco. Filho da mãe, velho. Ai. Mano, vem. O senhor que é muito bom, velho. Vem. Aí, poderia valer a... Nossa. A base do plano, hein. Sabia. Sabia que ele estava atrás de mim. Eu falei, mano, eu estou esperando o pedrão vir, mas eu não estou ouvindo ele. Nossa, vacilei. O que é que... Mano, aqui... O que acontece? A bazuca é um negócio diferenciado, sabe? Ué, todo mundo vai ficar na sniper agora, galera? É, o que está acontecendo. Nossa, está todo mundo ficando na sniper. Ah, galera, desça aí, meu irmão. Eu acho que melhor todo mundo foi meu pezão, hein. Vamos todo mundo descer, vamos todo mundo descer, então. Vamos descer, então. Ah, vamos todo mundo descer. O cara lá de cima, ele dá um tiro de sniper. Ué, não. Não sei. Ué, Degasão. Ué, ué, ué. Ué, Degasão. Não era todo mundo descer, não, Degasão? Eu estou aqui, ó. Não, acho que era... O cara já está com um shotgun. O cara está com um shotgun já. Ah, velho. Matei? O Paulinho está com um shotgun, galera. Cuidado. O cara está com um shotgun? Tá. Eu vou tomar cuidado, galera. Oxe, vem de cara assim. Como o cara está com um shotgun, galera? Eu peguei, né, Pedro? Fique quieto, que eu não te perguntei nada. Nossa senhora. Uou. Eu não deixava, hein. Não, não. Eu só estava perguntando como que pegou, né, Dio? Fique quieto, falei... Vocês são loucos, hein. Ah, interessante. Interessante. Nossa, eu tomei um susto. Tranquilo. Tranquilo, por enquanto. Obrigado. Quem pegou esse negócio? Aê. Aê, quer um pilantra? Nossa. Toma, peguei a bazuca também. Pegou a bazuca? Nossa. Bazuca não. Bazuca não. Peguei a shotgun. Ah, tá. Vem, vem. Dá a cara. Dá a cara. Tranquilo, para que isso? Dá a coisa de ser bobo. Meu amigo. Meu amigo. O que? Ah, mano. Não tem como construir, cara. Não tem. Não tem como construir. Por isso que eu bugo. Ah. Correu na trap? É, eu tentei fazer uma coisa lá, mas não deu certo. Às vezes é errado as coisas, eu acho. Às vezes é errado. Todo mundo estava fazendo duelo de sniper. O cara só notou agora que tem sniper. Eu juro que eu não vi. Uxi. É, desnibe somado. Desnibe os caras tão bons aqui, hein. Toma. Ih, moio. Tá acabando a bala. O Dengoso tá pegando um negócio lá no meio. Tama aí. Deixa eu pegar um negócio lá no meio. Quero ver o que tem. Sério, eu tô muito curioso. É isso que eu queria fazer. Você tem que pegar, né? Dengoso. Não sei o que tem que pegar. Que pena, hein. O cara pegou uma escarra, posso? Eu tenho uma escarra já. Já? Ah, achei no baú. É, galera. É só pegar o baú. Tem baú pelo mapa, galera. Meu amigo, morri pra 12. A 12 foi mais forte agora. Dessa vez ela foi mais forte. Mais forte, podemos dizer. Só que podia ter puxado aqui a arma que eu consegui, né, mano? Ah, coxa. Calma. O Dengoso tá lá em cima, velho. Não, eu não tô lá em cima. Eu nasci lá em cima. É diferente. Quando você nasceu lá em cima? Você nasceu aqui embaixo, velho. Eu só nasci lá em cima. Uh, eu tava vendo um de um lado. Nossa. Eu vi um de um lado, só que eu vi a bala vindo do outro. Aí eu falei, ui. Ui. Doeu. Não, Pedro. Deixa eu pegar esse baú, Pedro. Não é moral. Valeu, muito obrigado. Nossa, mano. Como que os caras tão de escarra, velho? Acabei de pegar nesse baú umas carras diferentes, mano. Umas carras novas cada dia. Aí você podia fazer um timinho, hein. Podia, né, mano. Será que é um V1. Oh, o que que fez aí? Fiz aí contra a regra. Atirar em mim é contra a regra. Peguei uma sniper agora também. Oh, sniper não. Pô? Mais sniper? Mais sniper não. Uma... Peguei. Agora. Agora. E aí, Dengosão? Vem. No marco. Mas, Leandro, tá tendo uma briga aqui. Eu me matei! Que burro! Eu me matei de burro, mano. Eu falei, vou trocar de arma. Só que eu não troquei. Aí eu fui burro. Oh, o problema é que eu vi aqui a munição. Calma, né? Ai. Valeu aí pela assistência. É muito ruim jogar com vocês, mano. Vocês jogam bem pra caramba. São uma ruim. Que isso? Pedrão! Toma! Ah, olha esse Dengoso, mano. Ah! Calma, Dengoso. Acabou a minha munição de... Ih, que bom, né? Quase. Nossa, não. Eu acabei de pensar que ele fez. Eita! Nossa! O chão de Dengoso tá, velho. Ficou parado, né, Pedrão? Cuidado com as coças, Pedrão. Caraca! Aí que eu tomei um tiro. Dengoso, você tá esperto, né, mano? Nunca vejo ele. Só tomo o tiro dele mesmo. Mano, sério, é o mesmo. Dengoso, você tá esperto demais pro meu Deus. Chegando, hein? Chegando. Ah, errei. Filho da mãe! Nossa! Vagabundo! Pegou o caixinho. Tem dois tiros. Tem pessoas dando tiro pra mim de dois lados. Tinha gente dando tiro em mim de dois lados. Fiquei em choque agora. Que isso? Galera, não para de brigar perto do meu spawn aqui, fazendo um favor. Detalhe, só pra eu saber. Quantos que vocês têm? Doze. Três. Doze? Cinco. É. Sério, Pedrão? Sério. Por quê? Só com quantos? Ah, tô com onze. Ah, não, Negoso. Por que sempre eu e você na disputa? Que eu levo você, Breno. Clica aqui, ó. Você. Nossa, eu tentei acertar, só que você... Cadê? Cadê? Ah, não. Olha o outro de bolinha. Que que eu fiz? Filho da mãe! Quem que tá na bolinha? Quem que você acha que é? Quem que você acha que é? Ah, não é o Paulinho, né? Não, tô. Mano, que raiva. Eu tô sem... Eu tô sem munição, velho. Eu tô sem munição. Só que eu tô sem munição da secadora. Então se eu tô sem munição da secadora... Eu também tô sem munição dela. Eu também tô sem munição dela. Era só pegar a secadora aqui em cima. Eu sou burro. Finge que eu não... Nossa, tá. Achei que tinha essa do... O Nengoso de longe. Mano, eu tô escutando... Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem que você vai levar. Vem que você vai levar. Você vai levar a Didigo. Vem que você vai levar. Valeu, Nengoso. Aparece na tela que você desaparece. Filho da mãe. Vou dar a cara pro Nengoso. Toma. Eu comi a descarra. Ai, peguei a lâmina. Droga, mano. Peguei a lâmina. Ai, Nengoso. O Nengoso bugou o inventário. Buguei o inventário. Buguei o inventário. Agora era a hora pra me matar. Era a hora. Quando eu tô te vendo... Meu Deus, deixa eu pegar o arco. Hum, acabou minha bala. Ferrou. Beleza. A gente vem aqui. Aham. Ush. Nossa. Vem, então. Vem, então. Boa. Como que o Breno tem tanta munição, velho? De que você tá falando? De... Fisca. Tá bom. Eu tô com 143. Sei lá, eu tô pegando bom. Quanto que você tem, Breno? 15. Filho da mãe, eu perdi. Ah. Não acredito, mano. Sério? Era até 15? Mano, era até 15. Aquela... Ai, que pena, né, Dengoso. Vamos ver, vamos ver. Calma. Pedrão... Não, o Breno já ganhou. O Pedro não fica sentido, né? Mas vamos ver quem fica em 4. Já ganhei, já ganhei. Mas vamos ver quem fica em 2. Quero ver quem fica em 2. Galera, tem premiação pra quem fica em 8? Dengoso chega, mano. Tá, pera aí. Ponto sem munição pra secadora. Chega com alguém secando. Ah. Falta só mais uma kill. E essa kill vai ser em cima do Pedrão. Cadê o Pedrão? Ó, tem eu na bolotinha, hein? Quem tá na bolotinha? É o Pedrão, é o Pedrão, é o Pedrão, é o Pedrão. E eu na bolotinha, não. Não, não. Vou ficar na bolotinha agora, já que eu já ganhei pra eu ficar flutuando aqui pelo mapa. Vem, H.S. Não vem. Que isso? H.S. não vem. Filho da mãe. Tá, achei o Pedrão. Ai, tô só expectando, hein, Ghost of Meio do Mapa. Vem. Vem, Pedrão. Vem, Pedrão. Dá cara, Pedrão. Que dá cara, meu filho. Não é o Pedrão, não, cara. É o Paulo. Não, aquele ali é o Pedrão. Ah, agora é o Pedrão. Tinha dois ali. Ó. Bom, pronto, final de dengoso. Talvez se aproxime agora. Não! Obrigado. É assim que se faz pra gente terminar. Entendeu? Ai, meu amigo, eu gostei disso daqui. Eita, pega. Eu gostei pra caramba disso daqui. Foi legal, vai. Eu, eu... Nossa, você tá expectando aqui, Brandon. Desse jeito, então, que fica? É aqui, assim? É, então, expectando. Ah, entendi, entendi, entendi. Tamo, tamo, tamo expectando. Vamos expectar aqui. Será que os dois vão ver? Quem você acha que vai ser dos dois? É, quem que tá com aqui? Acho que o Pedrão, né? Mentira, eu acho que já acabou. Acho que já acabou. Até porque os grandes tão lá, ó. Então... Nossa, quem tirou é esse que eu errei? Não, você não vai também me matar, né? Mas, gente, olha. Esse vídeo vai ter um break. Espero vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí, hashtag. Segundo lugar. Que eu fui vice, entendeu? Então, é isso. Até a próxima. Valeu, falou e... Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend